Suco com mais colágeno do mundo, bom para a pele, para os cabelos e para as articulações. Esse suco eu aprendi com uma nutricionista e ele é ótimo para quem quer melhorar a saúde do seu cabelo, da sua pele e também das dores das articulações. E para essa receita a gente vai precisar aí de uma unidade de gelatina sem sabor. É importante que seja assim sem sabor, tá bom? Ela é desintoxicante, melhora a digestão, melhora a saúde óssea e articular, melhora também a aparência da pele, fortalece as unhas e o cabelo. A gelatina ela realmente é um colágeno natural. E sem falar que é mais fácil e mais acessível aí para a gente. E vocês vão hidratar aí conforme a embalagem. Vocês vão colocar aí umas 5 colheres de sopa de água em temperatura ambiente e pode estar levando no micro-ondas. E se não, vocês podem fazer igual eu fiz aí. É só colocar água morna mesmo, tá? E misturar até dissolver tudo. E já aproveita pessoal, deixa aí para mim a sua cidade, de qual lugar você está vendo esse vídeo. Eu gosto muito de saber até onde a minha receita chegou. E agora em seguida eu vou precisar de meio abacaxi picado. Eu vou adicionar aí no liquidificador. E a gente também vai precisar aí de um galhinho de hortelã, tá? Pequeno. A hortelã ela alivia a dor, melhora a digestão e alivia também problemas aí no intestino. Adiciono também 300 ml de água filtrada em temperatura ambiente. E em seguida adiciono aí a gelatina que a gente hidratou aí conforme a embalagem. E todos esses ingredientes aí, eles são muito bons aí para quem tem muitas dores nas articulações. Ajuda realmente aí na pele e também no cabelo e nas unhas. Ajuda a fortalecer. E depois aí de bater por 2 minutinhos aí, já está pronta a nossa receita. Gente, esse suco aí ele é maravilhoso. Vocês podem tomar aí 3 vezes na semana. Pode ser qualquer hora do dia, tá? Geralmente aí na parte da manhã é muito bom. Vocês vão perceber que as dores no seu corpo vai diminuir. A sua pele ela vai ficar com a aparência melhor. E o seu cabelo também vai ficar com aspecto muito bom. E se você chegou até aqui e gostou dessa receita, deixa pra mim uma nota de 0 a 10. Pra vocês não custa nada, mas pra mim faz uma grande diferença saber. Faça essa receita aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau.